Ano Bíblico, 26 de Outubro, Lucas capítulo 18 Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Jesus chamou a parte, os doze, e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, o expirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Lucas capítulo 19 Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse, Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas. Disse ele, Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. O seu senhor respondeu, Também você, encarregue-se de cinco cidades. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste, e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu, Eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mal! Você sabia que sou um homem severo, que tiro o que não pus, e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali, Tomem dele a sua mina, e deina ao que tem dez. Senhor, disseram, Ele já tem dez. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, Num monte chamado das Oliveiras, Enviou dois dos seus discípulos, Dizendo-lhes, Vão ao povoado, que está adiante, E, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, No qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, Por que o estão desamarrando? Digam-lhe, O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram, E encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, Os donos lhes perguntaram, Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, Lançaram seus mantos sobre o jumentinho, E fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, O povo estendia os mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, Toda a multidão dos discípulos, Começou a louvar a Deus, Alegremente e em alta voz, Por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, Bendito é o Rei que vem, Em nome do Senhor! Paz no céu, E glória nas alturas! Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão, Disseram a Jesus, Mestre, Repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, Respondeu ele, Se eles se calarem, As pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela, E disse, Se você compreendesse neste dia, Sim, você também, O que traz a paz? Mas agora isso está oculto aos seus olhos, Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, A rodearão e a cercarão de todos os lados, Também a lançarão por terra, Você e os seus filhos, Não deixarão pedra sobre pedra, Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então ele entrou no templo, E começou a expulsar os que estavam vendendo, Disse-lhes, Está escrito, A minha casa será casa de oração, Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, Mas os chefes dos sacerdotes, Os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, Porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Lucas capítulo 20 Certo dia, Dizendo, Se dissermos do céu, Ele perguntará, Então, Por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, Todo o povo nos apedrejará, Porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam, Não sabemos de onde era. Disse então Jesus, Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, Arrendou-a a alguns lavradores, E ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, Ele enviou um servo aos lavradores, Para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram, E o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, Mas a esse também espancaram, E o trataram de maneira humilhante, Mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, E eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse, Que farei? Mandarei meu filho amado, Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, Combinaram entre si, dizendo, Este é o herdeiro, Vamos matá-lo, E a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha, E o mataram. O que lhes fará então, O dono da vinha? Virá, Matará aqueles lavradores, E dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, Disse, Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou, Então, Qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, Tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra, Será despedaçado, E aquele sobre quem ela cair, Será reduzido a pó. Os mestres da lei, E os chefes dos sacerdotes, Procuravam uma forma de prendê-lo, Imediatamente, Pois perceberam, Que era contra eles, Que ele havia contado, Essa parábola. Todavia, Tinha medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, Eles mandaram espiões, Que se fingiam justos, Para apanhar Jesus, Em alguma coisa que ele dissesse, De forma que o pudessem entregar, Ao poder e a autoridade do governador. Assim, Os espiões lhe perguntaram, Mestre, Sabemos que falas e ensinas o que é correto, E que não mostras parcialidade, Mas ensinas o caminho de Deus, Conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles, Eles disse, Mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? Diz César, Responderam eles, Ele lhes disse, Portanto, Deem a César o que é de César, E a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo, Admirados com a sua resposta, Ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, Que dizem que não há ressurreição, Aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão, Mestre, Disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, Se o irmão de um homem morrer, E deixar a sua mulher sem filhos, Este deverá casar-se com a viúva, E ter filhos para seu irmão. Havia sete irmãos, O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos, O segundo e o terceiro, E depois também os outros casaram-se com ela, E morreram os sete sucessivamente, Sem deixar filhos. Finalmente, Morreu também a mulher. Na ressurreição, De quem ela será esposa, Visto que os sete foram casados com ela? Jesus respondeu, Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, E na ressurreição dos mortos, Não se casarão, Nem serão dados em casamento, E não podem mais morrer, Pois são como os anjos, São filhos de Deus, Visto que são filhos da ressurreição, E que os mortos ressuscitam, Já Moisés mostrou, No relato da Sarça, Quando ao Senhor ele chama, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Ele não é Deus de mortos, Mas de vivos, Pois para ele, Todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram, Respondeste bem, Mestre, E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhes perguntou, Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos, O Senhor disse ao meu Senhor, Senta-te à minha direita, Até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto Davi o chama Senhor, Então como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos, Cuidado com os mestres da lei, Eles fazem questão de andar com roupas especiais, E gostam muito de receber saudações nas praças, E de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas, E os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, E, para disfarçar, Fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Querido ouvinte, Que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Se inscreva em nosso canal, E ative o sininho das notificações, Canal O Bom da Bíblia, Compartilhando a Palavra de Deus. E ative o sininho das notificações, 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 O que é isso?